Maxime Lemal fugiu da prisão Eu vou me pigar Todos terão novas identidades Pra você, Britney Eu não posso dizer que meu nome é Britney Seria mentira Por que você não pode ser como a sua irmã, Edith? Ela mente o tempo todo Eu não mento Viu? Viu? Ela acabou de mentir Cara de pau, impressionante Vai ser muito legal Muita mudança Muitas emoções Vamos lá Mas e todas as minhas amigas? Lá vão ter novas amigas Talvez sejam até melhores Adolescentes são uma praga É, bebês também não são brincadeira Gru, talvez não seja tão ruim Podemos ser uma família normal pra variar Oiê, sou seu novo vizinho Chef Cunningham Eu vendo painéis solares Aham É um tempo da perseguição de vilões e lições perigosas, né? Ah! 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 Obrigado.